Não sou de ninguém Não sou de ninguém Você não é de ninguém Na vida tudo passa Ninguém é de ninguém Quando a gente namorava Tudo era lindo, era flor Noivamos e casamos E aí tudo mudou Quando eu te conheci De todos eu era o melhor Com o tempo descobri Que pra você eu sou o pior Estamos juntos Cada um vive sozinho Nosso relacionamento Não é água nem é vinho E todo dia o dia começa e termina Nossa vida é só rotina É viver só por viver Eu me enganei Eu me enganei Você se enganou também O problema é de nós dois Não é de ninguém Não é de ninguém Não é de ninguém Não sou de ninguém Você não é de ninguém Você não é de ninguém Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Não 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 é de ninguém